Oi delícia da minha vida tudo bom com vocês? Ah que gostoso filó o que que é isso é gente o povo tá ficando gripado tá frio né aqui em Goiânia o povo fala tá frio né é verdade tá frio tudo bom com vocês delícias olha só filó que hoje trouxe uma dica que eu tenho certeza que você tem aqui em casa às vezes a gente se entope de remédio né que às vezes é necessário mesmo às vezes nem efeito faz e às vezes você vai com uma coisa mais natural um processo mais natural e ó é porreta e tia filózinha arretada deixa um like se inscreva no canal venha fazer parte dessa família feliz porque eu cheguei foi para ficar em e fazer vocês muito felizes meus amores eu amo muito vocês quero dizer que todos os dias eu peço para Deus abençoar a vida de cada um de vocês que nós tenhamos coragem bom ânimo e muita fé em Deus porque só ele pode e sabe de todas as coisas tá bom olha só que delícia só isso irá curar de vez essa gripe tosse aquela catarreira coisa tá feia tá aquela tosse que você tem até vergonha de tossir no meio dos outros tá naquela tosse desagradável tá com infecção de garganta tá com aquela tipo faringite sabe que fica doendo né gente dói mais do que as vezes a infecção mesmo e tá com resfriado gente do céu essa dica impressionante nem eu sabia vice e eu fiz aqui por eu ter aqui usar tanto nas minhas receitas deu certo e eu fui estudar mais a fundo e ó porreta olha só óleo de coco contra gripes e resfriados como assim filó muito utilizado como suplemento para emagrecer sabia o óleo de coco também possui outras indicações como assim filó um bate muito bem e vai ajudar você a resolver todos esses probleminhas que vocês estão isso deve-se as suas propriedades anti-bacterianas antimicrobiana e propriedades anti-inflamatórias mesmo filó tem propriedades anti-inflamatórias o óleo de coco você não sabia ó eu sei disso ó que eu sou a namorada número um do óleo de coco agora eu quero que você seja a número dois viu olha só que bacana ajudando no sistema imunológico melhorando os glóbulos brancos responsáveis no combate de vírus e infecções vocês sabiam disso gente às vezes a gente o brasileiro não só brasileiro mas todo mundo está parando de ler gente as pessoas estão ficando mais preguiçosos porque por exemplo a bíblia né a gente a bíblia hoje a gente joga lá bíblia falada e põe só o fone no vídeo ali ó as pessoas que fazem que leem né e fazem o como que fala gente esqueci que fala sobre a bíblia né fala no nosso ouvidinho é gente não precisa ficar lendo então nós estamos com mais preguiça de ler e estudar mas como eu estudo dia e noite dia e noite sou muito curiosa não quero envelhecer rápido eu sei que é um processo natural mas assim a gente tem que trabalhar com a prevenção palavra de deus fala assim também vigiar e vigiar é cuidar né então a gente tem o direito de cuidar de zelar né até dos nossos filhos da nossa família e eu não quero envelhecer logo não olha só doida olha só filó mas como que eu vou tomar esse abençoado óleo de coco filó onde eu compro em casa de produtos naturais e supermercados farmácia tem orgânico que olha aqui ó pra vocês verem como que tá friozinho ó deixa eu mostrar pra vocês é gente e aí filó tem gosto de que de coco minha filha e como que eu tomo olha só você tem várias formas de tomar sabia disso como assim filó você pode pôr no seu cafezinho quem gosta do cafezinho preto você pode pôr no seu chá você pode pôr no seu leite você pode pôr no seu suco no seu detox enfim você pode usar de várias maneiras o assim apropriado e o certo pra você tratar mesmo e pra você curar de toda essa gripe de toda essa deficiência que você está de como que fala porque às vezes a gente tá com a resistência baixa né o óleo de coco você pode ser consumido de três a quatro colheres de sopa a colher de sopa meus amores essa daqui tá por dia ai filó mas eu eu prefiro beber ele assim tá embora eu ponho ele em n receitas minha olha como é fácil quando vocês o é óleo né mas é gostoso eu tô brincando com vocês fazendo uma cara feia É docinho. A gente põe em bolo. A gente põe em tantas receitas boas. Eu adoro. Olha só. Mas e aí, Filó? Gente, vocês não têm noção de quanto é eficaz para a saúde. Você tem alguma dúvida? Entra na internet. Joga no Google pra você ver. Óleo de coco trata gripes e resfriados? Ó, você vai ver o que vai aparecer lá. Deixa eu lamber a colher aqui. Olha só. Quero falar pra vocês que tá uma delícia de fazer vídeo pra vocês. Eu quero muito e tenho o propósito da gente ficar velhinho aqui junto. Vocês querem? Deixa um like, se inscreva no canal e vem fazer parte dessa minha família feliz. Vem me ajudar a escrever essa história linda aqui em cima da terra. Você sabia que cada um de nós vamos escrever uma história linda aqui em cima dessa terra? Eu também quero fazer parte da sua. Você deixa? Então deixa um like e apresente esse canal pra todas as pessoas que você conhece. Compartilhe, jogue nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. E olha só. Um beijo e até amanhã bem cedinho. Tchau. Um beijo e até amanhã bem cedinho. Obrigado.